Avançou pela meia, Guerron, vem independente, calcanhar na bola pra Luiz Henrique, enfiou na ponta direita pra Caixi Endo, o japonês corta por dentro, olha pra grande área, faz bom um passe pra Luiz Henrique, na ponta pra Carlinhos, caprichou, vem cruzamento rasteiro pra área, dominou o Guerron, pra Caixi Endo, bimba! Gol! Gol! Gol do Galo! Arigato! 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 Caixi Endo, japonês! Boa, Galo! Que golaço, hein, demais? Caixi Endo, solta a perna direita no cantinho do goleiro Ramon, o Galo abre o placar do jogo, Caixi Endo, com 10 em campo, o Galo faz o gol aos 35! Arigato! Sayonara! Obrigado, meu querido Caixi Endo! É gol japonês! É o primeiro japonês da história a marcar o gol pelo Galo! Caixi Endo! 1 pro Galo, 0 pro 15 de Jaú! Que golaço, Sedano! Golaço, Sedano, enfiou o pé nessa bola forte! Ela foi do lado de...